Nós optamos por fazer todo o talk show em português, mas Mr. Kovitz está com o headset de tradução, então, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas em português. Próxima pergunta vai para o professor José Roberto. Vamos ver se ela é uma pergunta fácil ou não. É possível fazer uma projeção, acho que não é muito fácil, é possível fazer uma projeção sobre a relação euro e dólar para o próximo ano? Professor, a próxima pergunta é relativa aos ativos biotecnológicos e se eles estão nos planos da Wacker para cosméticos. Eu acho que pode abrir, talvez, não só cosméticos, mas eles estão nos planos da Wacker para outros usos também? Muito obrigado. Nós vamos mudar agora, então, para mais uma pergunta difícil para o professor. Qual a projeção de crescimento da indústria química aqui no Brasil baseado no petróleo estável e no péssimo momento da Petrobras? Então, a gente vai mudar, então, agora para a área de petróleo e gás. A gente está quase terminando, mas eu acho que dá para fazer duas perguntas em uma e eu acho que dá para a gente ouvir a opinião de vocês três sobre essas perguntas. Quais seriam os mercados que terão, na opinião de vocês, quais são os mercados que terão maior possibilidade de crescimento agora no futuro, globalmente e aqui na América do Sul? Obrigado. Obrigado.